Um tempo atrás, uma paciente minha me perguntou, por que que eu não consigo manter um homem ao meu lado? O que que eu estou fazendo de errado? Me dê algumas dicas de como eu posso manter ele comigo, fazer com que ele fique apegado, fazer com que ele fique ali ao meu lado, pois todas as pessoas pelas quais passam na minha vida, alguma coisa ali eu faço de errado e este aliquim dourado acaba sumindo do meu caminho. Conversando com ela, eu comecei a explicar o que que ela precisava fazer para que o homem ficasse na vida dela. No vídeo de hoje, eu também vou te explicar o que o homem precisa para que ele fique ao lado de você. O que que você precisa oferecer para que o homem fique apegado a você? Eu sou Neumor Kerk, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em inteligência emocional e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Olha só, eu comecei a falar e conversa bem, ela me explicou todas as situações pelas quais estavam acontecendo, ela abordou tudo o que acontecia na vida dela. E eu comecei a analisar o seguinte, ela estava focando só no contexto físico para se relacionar. Então quando a gente começa a se relacionar levando o nosso corpo, o homem ele não vai ficar apegado. Ele pode sim te desejar momentaneamente e estes desejos eles serão passageiros. A pessoa ela vem com aquela vontade só quando tem desejos de se satisfazer. Depois ele vai automaticamente procurar alguém que satisfaça as outras necessidades básicas da vida dele. E todos nós temos essas necessidades. E quais são elas? Quais são e aonde estão e como supri-las? Compreende? E aí eu comecei a explicar para ela que o objetivo dela naquele momento, ela estava focando apenas no físico, oferecendo para ele o corpo, né? Nesse contexto. Não dar da gente ir para este caminho de forma alguma. O homem, o que ele busca para se apegar a uma mulher? O que ele quer num relacionamento? A primeira coisa, ele quer respeito. E não que você esteja te desrespeitando quando você vai para a cama com uma pessoa. De forma alguma você tem toda a liberdade para fazer isso, compreende? Você pode sim fazer as coisas pelas quais você tem vontade e desejo para se relacionar. Mas a partir do momento que o seu foco é apenas só este, o homem ele vai compreender o seguinte. Se ela não se respeita, como é que eu posso ter apego, ter desejo e querer ter algo a mais com esta pessoa? Digamos que ele te procura só para fazer essas bobiças. E você todas as vezes você aceita. Isso demonstra e remete para ele o quê? Eu não consigo me respeitar. Eu não consigo pôr limites para você nas nossas relações. Quando ele enxerga, quando ele tem esta visão de você, automaticamente ele não vai ficar grudado em ti. Ele não vai te valorizar. Mas a partir do momento que você se impõe, a partir do momento que você se coloca no teu lugar de autovalorização, ele vai sim te valorizar. E esse respeito, ele se estende às outras áreas da sua vida. Como você deixa as outras pessoas também te tratarem? Como você lida com as outras situações no seu dia de homem? Ele vai analisando todas essas situações. O respeito como você deixa que as outras pessoas te olhem. Como você lida nas suas redes sociais. Ele faz sim uma análise total sobre a sua vida. E quando ele percebe sim que de fato você é uma pessoa respeitadora, este homem ele vai ficar grudado em você. Ele vai te querer. Porque hoje em dia, infelizmente, está faltando tanto na parte masculina quanto na parte feminina. Nós mulheres também avaliamos os homens. Nós também prestamos atenção nas condutas deles. E mediante isso a gente já fala assim, não, isso daqui não serve. A não ser para curtição. A não ser para um período tal. E a gente estabiliza aquele período para ficar com ele. Não é assim? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou ler e debater com vocês. O homem também, ele busca uma mulher que seja, que transmita confiança. E esta confiança, ela vem basada no sentido também do respeito. Esta confiança, ela também traz essa questão do... Como você se posiciona na vida. E ele pode confiar em ti, em todas as situações pelas quais há de acontecer. A vida, ela não é sempre coisas boas. E quem busca só coisas boas na vida, está muito... Está muito errada. Está em um outro contexto. Está em outro mundo. Vou até falar a realidade. Não está aqui. Está fora da casinha. Porque a gente passa dificuldades. É normal do ser humano passar dificuldade. E entre elas, buscar solução para buscar coisas boas. Não podemos focar só nas coisas boas. E acreditar, nossa, minha vida está uma caquinha. Enfim. E quando você mostra para a pessoa, não, eu sou confiável. Você pode contar comigo em qualquer circunstância da sua vida. Eu estarei ao seu lado. Quando conte comigo, esta pessoa, ela vai perceber isso. Ela vai gostar do seu comportamento. E a sua confiança, ela é demonstrada como? Através da maneira como você trata as outras pessoas. Principalmente os teus parentes. Que são as pessoas mais próximas. Agora, me diz uma coisa. Como você vai confiar em alguém se fosse ao contrário? Se você chega perto desse alíquio dourado. E ele começa a destratar, a falar mal da mãe, falar mal do pai, da irmã, do primo, do irmão. Enfim. Ele começa a fazer coisas que você fala assim. Tá, mas como é que eu posso confiar nesta pessoa se ele acabou de sair de perto e já está metendo a língua? Isso não é confiança. Pelo contrário. Isso mostra uma pessoa totalmente desonesta. Uma pessoa que não tem como trazer uma segurança para ele. Mas a partir do momento que você faz ao contrário. A partir do momento que você traz essa segurança. O homem vai querer sim se relacionar contigo. E para finalizar. Uma coisa que é muito importante. Que todos os homens buscam. E grande maioria de nós mulheres. Às vezes esquecemos de colocar na prática. É a questão da admiração. Não é porque é o homem que eles não desejam ser admirados. E esta admiração ela se estende em todos os aspectos da vida dele. Em todos. Desde o quesito físico até no quesito do trabalho. Em tudo. Se esta pessoa ela vai lá e corta um cabelo. Claro que ele quer um elogio. É claro que ele quer ser observado. É claro que ele quer que fale assim. Nossa como você ficou bonito. E se esta pessoa ela se dedica tanto no campo profissional. É claro que ele está querendo ser o que? Aplaudido também. Por que não você ir ali. E esterilizar para ele. Falar para esta pessoa que. Isso daqui foi bonito. Essa tal atitude dele é bacana. E como você demonstra para uma pessoa. No caso que você acabou de conhecer. Todas essas. Essas tuas qualificações. Como você vai demonstrar? Isso vai ser aos poucos. Porque no quesito do respeito. Você já coloca limites. Ao se relacionar com ele. Você não aceita que as procuras. Sejam só no quesito sexual. Você já corta. Já apolda esta pessoa. Desde o início. Você também no quesito do. De ser. Como é que eu digo aqui. Da confiança. Você já não vai ali. Ficar falando mal das outras pessoas. Então esta pessoa. Ela já vai enxergar que contigo. Tem confiança. Que contigo tem uma segurança. E no quesito também. De admiração. Você pode admirar esta pessoa. Analisando o perfil dela. Mostrando que você está enxergando. Todas as qualidades. Pelas quais ela possui. Então são essas três coisas. Que se você oferecer. Para o alíquil dourado. Você pode ter certeza. Que de fato. Ele vai sim. Ficar apegado em você. Ele vai sim. Querer estar ao seu lado. A não ser que. Você não. Não souber. Utilizar. Desses. Três benefícios. Aqui. A seu favor. Eu sou. Nelma Albuquerque. Já aproveita. E me segue no Instagram. Nelma Albuquerque. Oficial. Ative aqui também. O sininho das notificações. Para você não perder nenhum vídeo. E faça parte da minha família. Grande beijo para você. Água e paz.